Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo. Hoje nós iremos comentar sobre dois assuntos aí sobre God of War. O primeiro sobre o visual do Thor aí, né, que tem gente que gostou muito, eu sou uma dessas pessoas, achei muito da hora o visual do Thor, né, que vocês estão vendo aí, né, pançudo. Gente como a gente, né, e teve gente que não gostou, né, então vamos comentar um pouquinho sobre esse visual do Thor, porque que ele tende a ser bem fiel até às histórias da mitologia nórdica. Tá, e vamos comentar também sobre o fato do God of War parecer uma DLC, ou não ter mudado muito, que estão reclamando aí, tem gente reclamando disso aí. Então vamos comentar sobre esses dois assuntos aí, né, que estão, tem muita gente falando, principalmente do Thor, velho, muita gente tá falando isso aqui. Então a gente começa o vídeo, você já sabe, né, deixa aquele like, se inscreve no canal, se você quiser concorrer um Playstation 5 e um Xbox Series X, acesse o meu link na descrição pra você saber como participar. Beleza, puxa o seu bocadinho aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Então, né, começando com o visual do Thor, foi revelado aí, mostrado o visual do Thor, além de alguns outros personagens, como a Angry Poda, por exemplo, né, que é a mulher de Loki. Enfim, o Kratos também teve seu design revelado, mas o Thor obviamente chamou atenção pela pança de chope, né, o Thor bem gordinho e pegou a galera de surpresa. Afinal, né, hoje a nossa visão de Thor é a visão de Thor da Marvel, não tem pra onde fugir, cara, é igual a imagem de Jesus, o cara veio mais de Jesus daquele europeu e que não é, né, a gente sabe muito bem que o pessoal fala que o visual de Jesus seria bem diferente, principalmente no cor de tono de pele. E o Thor é basicamente a mesma coisa, a gente teve aquela visão do loirão, né, europeu, aí, Thor, fortão, só que esse Thor aí, ele mudou um pouco a imagem que a gente tinha, né, ele aqui é ruivo, pança de chope, pançudão, bem ali, gordinho, né, pronto pro abate. Então, essa daí é a versão do Thor, o que deixou a galera meio assim, ué, por que que é assim, né, teve gente que não gostou e tal, só que o fato é que os textos da mitologia, eles revelam o Thor desta forma, né, eles falam, tem histórias ali que contam que o Thor comeu uma vaca inteira, mané, né, já acha que o cara vai ter o que, barriga de tanquinho, comendo picanha, a vaca inteira, não só picanha, né, a vaca inteira, mané, não dá. O cara bebia muito também, o que revela aí a pança de chope, eu achei extremamente interessante esse design, ficou bem original, ficou bem realista, em questão do porte físico mesmo dos caras que estão, tem aquela pança, você vê aquela pança dura, você vê aquela pança dura de chope, sabe, é isso, é isso que eles passam, eu achei interessante isso aqui. Então, né, o que o cara tava reclamando era isso, porque eles imaginavam o Thor da Marvel, mas a maioria gostou pelo que eu vi, tá, foram poucos que reclamaram, mas o fato é esse. A mitologia falava que o Thor era grande, ele é forte, mas ele era grande, né, teve trechos ali que também falam que ele era feio, tem outras histórias que contam que ele era feio, e que ele bebia muito, comia muito, então, esse porte físico aí, né, revela um pouco aí do que a mitologia nórdica falava sobre o Thor, é a visão diferente que a gente tem, né, porque a espécie deuses, essa parada, a gente pensa no porte físico musculosão, só que foi interessante essa mudança que eles fizeram aí, que pega a galera meio de surpresa, assim, eu particularmente adorei o visual do Thor, enfim, né, vamos ver como que ele vai ser no jogo na personalidade também, o Thor é dito aí como ser basicamente um cara que é burrão, não pensa muito, ele era basicamente usado ali pelos deuses pra combater mesmo, pra lutar, né, ele era meio Goku, sabe, o Goku que é burrão, mas que só sabe ir no X1, então, basicamente é o Thor, não sei se essa vai ser a personalidade dele no jogo, mas também seria interessante ver desta forma, enfim, agora vamos comentar sobre um pouco mais polêmica aqui, que é o fato que God of War não mudou em relação ao 2018, né, e aquilo que eu falei, é a mesma coisa de Elder Ring, teve a galera reclamando que Elder Ring parece muito Dark Souls e blá blá blá, e eu falei um pouco a minha opinião e eu manteio mais ou menos com o God of War, tá, o fato é que a franquia em 2018, ela mudou totalmente, ela mudou do que era o God of War clássico e teve gente reclamando, né, é sempre assim, muda muito, perdeu a essência, muda pouco, é o mesmo jogo, no fim, ninguém tá satisfeito, né, o fato é que sim, o God of War, aí o novo, né, o Ragnarok, ele realmente é muito parecido com o God of War 2018, e isso eu, pra mim, era esperado, porque é uma ending nova que eles pegaram e desenvolveram o jogo e eles iam desenvolver naquela mesma base, cara, ia ser o mesmo jogo, ia ser muito semelhante tudo, sabe, eles não iam, não precisam reinventar a roda, reinventar o estilo artístico, reinventar as paradas do jogo, porque, cara, os caras acabaram de fazer isso no primeiro jogo, né, e esse aqui também, outro detalhe é que ele vai encerrar a história do, da mitologia nórdica, tá, então a gente achava que era uma trilogia, inclusive eu achava e não é, ele vai encerrar aqui nesse jogo, pelo que tudo indica, pelo que eu vi aí nas notícias, né, mas enfim, voltando aí pro assunto do gráfico do jogo, o jogo vai ser o mesmo, ele vai ser parecido porque, cara, eles acabaram de fazer a ending, né, eles vão reaproveitar essa ending, ele vai se parecer um pouco com o jogo anterior, só que o que eu falei, né, o que a gente tem que se atentar, não é que se ele se parece com o jogo anterior, isso aí já era óbvio, né, ele ia ter a mesma estrutura, a questão é na questão de novidades, será que o jogo vai ter combos novos, vai ter quantidade de conteúdos novas, variedade de inimigos novas, os chefes ali, que aqueles, né, aqueles trollzão lá que se repetiam muito, será que eles vão mudar, vão adicionar uma quantidade boa de inimigos, é isso que a gente tem que ver, é isso que eles tem que mudar, né, não tem como reformular o jogo de novo, mas eles tem que mudar, adicionar, pelo menos, né, mais variedade de coisas novas, inimigos, e no trailer deu pra gente ver que tinha inimigos que a gente nunca viu, tinha uns bichões que a gente nunca viu, mas também tinha uns que a gente já viu, né, que foram os elfos ali, mas em geral, é isso, cara, o jogo tem que adicionar coisas novas, mecânicas novas ali, combos novos, eu vi que o Atreus, por exemplo, sobe ali no espectro patrono dele, né, então, são coisas novas que estão sendo adicionadas e de fato tem que adicionar, isso daí que a gente tem que se atentar, né, o jogo tem que adicionar coisas novas, mas na questão do jogo visual, cara, era de se esperar que ele seria bem parecido com 2018 mesmo, cara, ele seria igual, né, praticamente igual, né, que eu vi também muita gente reclamar que o gráfico parece que não mudou tanto, e sim, isso daí eu entendo, porque, né, a gente tá vendo ali, a nova geração de que aqueles gráficos vão ali que vai mudar, só que o God of War, ele tinha um gráfico muito bonito até hoje, né, no 2018 ele tinha um gráfico um pouco à frente até do seu tempo, tá, e agora, né, ele não teve, não conseguiram ter aquela evolução toda de 2018 pra cá, porque de 2018 já era muito boa, mas teve algumas evoluções, tipo a água, a água do jogo ficou muito mais bonita, né, e tem coisas que a gente só vai ver em game, mas de fato, é, não teve realmente, eu concordo, não teve aquele salto gráfico absurdo, né, que eu acho que muita gente tava imaginando, e eu acredito que em parte disso é o PS4, né, porque ele vai vir croixem, né, a Sony decidiu fazer croixem, até porque ela vem demais, ainda tem muita base no Playstation 4, o que eu acredito que acabou dando uma puxada pra trás aí, né, em ela fazer gráficos que ela poderia fazer ainda melhores, né, então eu acredito que o PS4 deu essa puxada aí nos gráficos do God of War, no Playstation 5 provavelmente o que terá de diferença vai ser resolução e FPS, não vai ser textura e efeitos, eu acredito, então eles trabalharam nisso, acredito que eles trabalharam bem pensando em rodar no Playstation 4 e no Playstation 5 as melhorias talvez sejam poucas, né, ainda mais que deve lançar no mesmo tempo, então você não vai ter aquele tempo de fazer aquela atualização mais caprichada pro Playstation 5, então eu acredito que foi isso, que você não teve um salto maior ainda, né, sendo que o jogo já é bem bonito, maior ainda, é, pro nova geração, porque ele é croixem, então isso acabou dando uma segurada nele, né, pelo menos é a visão que eu tenho, mas o fato é que, cara, não tem como mudar daqui, né, eu acredito que, cara, o jogo acabou de mudar em 2018, ele ia seguir a mesma forma, ele ia seguir a mesma engine, ele ia seguir os gráficos parecidos, a jogabilidade, tudo vai ser parecido, cara, o jogo acabou de mudar, então, né, o que a gente tem que ficar atento é justamente isso, porque o que vai diferenciar ele de não ser uma DLC, como muita gente tá chamando, é justamente o conteúdo, né, é, o conteúdo que tem que ser, é, em relação ao preço cobrado, se os caras pegaram, retrabalharam a história desde o início, né, um jogo novo, com um tempo de jogo novo, que vai ter umas 40 horas de jogo, né, até o fim, com mecânicas novas, né, novidades na gameplay, não tem como ser DLC, pra mim, né, cara, os jogos, como eu falei, do Final Fantasy, por exemplo, os jogos valem pelo que eles produziram, é isso que tem que avaliar no jogo, se o jogo teve pouca produção e eles cobram caro, como é o caso do Mario, eu sempre cito aqui, né, que o Mario realmente só foi um porte, eles pegaram, colocaram, juntaram três joguinhos e revenderam a 60 dólares, não teve um trabalho, agora você pegar, tipo, um Final Fantasy, que a galera reclamou que foi dividido por partes, por exemplo, só que o primeiro jogo, ele tem conteúdo, ele tem história, ele tem, tipo, tempo, de um jogo de 60 dólares, do tempo e produção do jogo de 60 dólares, beleza, é a mesma coisa aqui, né, óbvio que fica um pouco mais facilitado em relação ao primeiro jogo, porque é a mesma end, eles tiveram aquele tempo pra, né, polir e transformar o primeiro jogo e o segundo tá se aproveitando do primeiro, só que, né, você ter isso, conteúdo, horas de jogo, gameplay, novidades, inimigos, né, que faça esse tempo valer aqueles seus 60 dólares, ou 70 dólares, né, no Plechão 5, aí é ok, é um jogo novo, cara, aí não tem como se chamar de DLC, né, realmente, gráficos ficou parecido, de fato, né, mas não tem como chamar de DLC por causa disso, tá, enfim, essa aqui é a minha opinião, sei que vai ter gente falando, ai, tá passando pano, tá passando, é a mesma coisa que eu falei Dark Souls, velho, não é porque é jogo da Sony, não, é porque eu também vou defender da mesma forma, eu vou defender Marvel Gears, Gears 4 por 5 também é muito parecido, cara, mas e aí, é um jogo totalmente novo, um conteúdo novo, cara, qual o problema, né, então, é basicamente isso, então eu fico por aqui, um grande beijo, um grande abraço, é nóis, um beijo no popô e fui! E aí E aí E aí